Irmã, Ângela, passa agora a ser madre Bernardina. O tempo de permanência no Brasil foi de crescimento e deixou marcas de amizade. Agora, a nova função exige novas responsabilidades. É com a mesma alegria que eu vi para o Brasil 30 anos atrás, onde pude conhecer e ver como Deus nos acompanha na nossa caminhada, pois eu encontrei muitas pessoas que nos ajudaram, porque não foi fácil no começo. Tivemos muitos desafios, desafios de língua. A madre assume o cargo por seis anos. Na semana que vem, segue para o Peru, onde visitará as comunidades em Lima. Depois, volta para a Itália, sua terra natal, com saudades do Brasil. Mas confiante nos desígnios de Deus e na missão frente à congregação. Porque ser madre é uma missão, um serviço que é de animar, estimular, incentivar cada vez mais o nosso carisma para que o reino, o reino de Deus, por meio daquele curso que o nosso fundador nos deixou, que é o carisma, possa se difundir. A irmã define a trajetória religiosa dela como um caminho que vale a pena. Eu sempre digo que Deus é quem nos escolhe e a nossa resposta é livre. Eu vejo assim como Deus é um verdadeiro pedagogo. Ele nos chama, mas ao mesmo tempo nos deixa livres. Então, eu sou feliz, aliás, gostaria de dizer aos jovens e às jovens, que quando Deus se chama, Ele nos deixa vencer em generosidade. O importante é nós respondermos com generosidade, com liberdade e vivermos a verdadeira felicidade que vem dele mesmo, pois a felicidade que vem de dentro, ela nunca acaba. Glaucia Chiarelli, para a Rede Vida de Televisão.